A construção da capela, que o Leis Fundantes manda fazer no início do século XVI, em capela dedicada à Nossa Senhora da Hora, no lugar da Mãe d'Água, é que vai, afinal, fazer com que este lugar, à volta deste santuário, Maria, este santuário, Nossa Senhora da Hora, é esta capela que vai dar origem ao lugar da Senhora da Hora. Muita gente pode pensar pelo contrário, o lugar se chama de Senhora da Hora e, por isso, fizeram uma capela da Senhora da Hora. Não. Fizeram uma capela da Senhora da Hora no lugar da Mãe d'Água e, depois, aqui, tudo que se vai desenvolver à volta deste santuário, o lugar é capaz de ser o nome do santuário. E é assim que surge a designação da Senhora da Hora para este povoado. Um povoado que se vai desenvolvendo durante o século XVI, muito ligado ao mundo rural, eram terras férteis, bem irrigadas, pelos motivos que vos falei, aqui pelas fontes, pelas diversas linhas d'água que brotavam aqui no Planáutico, depois em cruzeiro do território. E eu gostava de vos falar sobre um acontecimento histórico, comunitário e político que vai ter alguma importância para a Senhora da Hora. Vai ter muita importância para a Senhora da Hora, apesar de... não ser assim tão evidente no condomínio, que é o Cerro do Porto. Este é o mapa da altura do Cerro do Porto, 1832-1833. é o mapa da Hora de Marejo e o Porto. Porto, Gaia... Do Porto saem aqui as estradas que se seguem para Braga, para Guimarães, para Braga, a estrada mais para a letra, para a Póvoa... e, a partir daqui, a partir da zona do Carvalho, além deste é tudo. São tudo campos, grandes propriedades, corais, e ali temos um lugar de cima agora, um pequeno lugarejo. Mas o centro do Porto vai acabar por ser crucial para a senhora Doutor. Deixem-me recordar pessoal, muito rapidamente, o que foi isso do centro do Porto. Não vou acabar com o início do fim do Absolutismo no nosso país. Em 1820, a famosa Revolução de 24 de Agosto, 1820, pois é que lá temos o Campo de 24 de Agosto, que tem exatamente o lugar naquele círculo, é uma revolução um pouco inspirada nos ideais da Revolução Francesa, da liberdade, da fraternidade, enfim, derruba o regime absolutista, porque o rei tinha o poder absoluto, não havia cortes, o rei era rei por vontade divina, e a partir dos liberais, o rei é rei por vontade popular, é representante do povo. Mas esta Revolução de 1820 tinha que correr mais ou menos bem, mas depois, quando morro o rei, o herdeiro, o Dom Pedro, que todos sabem, estava muito identificado com a independência do Brasil, da reticula da coroa portuguesa, e é, não estou a simplificar muito histórico, mas é o seu irmão, Dom Miguel, que vai ficar com a regência da lei em quadro da filha de Dom Pedro, Dona Maria, com a indigência americana. Ao contrário de Dom Pedro, o Miguel é completamente adepto dos antigos ideais, apanha-se no poder e esquece tudo que tinha prometido ao irmão e volta a estabelecer, no respeito de sol, dos cortes, preceitos liberais e volta a estar em Portugal, um regime absolutista. O Dom Pedro é uma figura famosa que tinha, repara, reis a abdicar da coroa, há muitos ao longo da história. Agora, um rei que tenha abdicado de duas coroas, já não é assim tão habitual. E foi isso que o Dom Pedro fez. Primeiro abdicou-lhe a coroa de Portugal, para se tornar um praia do Brasil. E depois, porém, estes acontecimentos que vos falei, abdica da coroa do Brasil para vir, para regressar a Portugal e devolver o trono à sua filha. Desembarca numa praia aqui de Conselho, onde eu deixava a Praia da Memória, no dia 8 de Julho de 1832. Uma praia que tinha um nome muito estranho na época, era a Praia dos Ladrões. Se nós hoje reconhecemos como Praia da Memória, porque alguns anos depois, poucos anos depois, em 1830, se construiu o obelisco à memória do desembarco. Por isso é que chamámos a Praia da Memória, porque, confiámos, não seria muito simpático o conhecimento desta importância de ter ficado ficando a história como o desembarco da Praia dos Ladrões. O Dom Pedro, desembarca, a 8 de Julho de 1832, na Praia da Memória, e avança muito rapidamente para o Porto. Ele sabe que no Porto, até por toda a tradição liberal do Porto, em 1830, várias revoltas que já tinham havido no Porto contra o Dom Miguel, ele sabe que até aqui o Porto vai encontrar apoio e que, a partir do Porto, avançará rapidamente para o desporto. Ele sabe que as coisas correram muito mal. e ele entra no Porto, e os absolutistas que vão sair da cidade, e quando ele se apercebe, pensava que era de facilidade, não, os absolutistas, portanto, tinham cercado a cidade, e durante um ano, vão compartilhar a cidade, o Porto ficará destruído, círculos, mortes, fome, pestes, é o famoso cerco do Porto. Um ano. Até que, em Agosto de 1933, eles conseguem romper o cerco. Já agora, só um aspecto curioso, que fica aqui às voltas da Senhora da Hora. Nesse dia 8 de Julho de 1832, depois se embarcar na Praia da Memória, e eles não entram logo no Porto. Eles vão embarcar aqui, relativamente perto da Senhora da Hora, no lugar do Carverito. Atenção, porque a Senhora da Hora, nessa altura, não tinha prazer em relação, porque a Senhora da Hora lançava quase até requesendo. Portanto, o Carverito ficava redondo às portas da Senhora da Hora. O Carverito, portanto, chama-se Praça do Exército Mortador. Exatamente, porque foi neste local que, nessa noite, o exército do Liberal até um pouco, nessa noite 8 de Julho, e é por isso também que a rua que sai da Carverito e se dirige para o Porto, a velha rua, se chama Rua 9 de Julho, porque foi no dia seguinte, 9 de Julho, o exército do Liberal até uma cidade. Já agora, também não resisto a contar-vos um episódio muito curioso, não é exatamente aqui da Senhora da Hora, mas, claramente, é uma outra curiosa, mas que, chegado à noite, depois de todos aqueles acontecimentos do dia, o rei ali está com uma fomezinha, já estava lá na casa do rico laborador, perguntou-lhe como é que se podia ali jantar-lhe nas proximidades. E, agora, a educação do sítio ideal era a taberna, ou a tazca dos 3 Fs. E, portanto, e prova que isto é lenda, que hoje em dia ninguém em Pedras Boas consegue identificar a que era essa taberna dos 3 Fs. Mas, eu, se estivesse numa próxima restauração em Pedras Boas, há muito que tu tinhas chamado de Tavernas 3 Fs. E, portanto, o rei lá vai à Tavernas 3 Fs, o rei estava vestido militar, estava em termos em bar, como pisou militar, entra na taberna, vazia, estava só o jovem, o patrãoense que estava, estava só o jovem estabelecido, e ele pergunta, dirige-lhe a senhora, ah, querias jantar? Sim, sim. Mas, primeiro, diz uma coisa, esta taberna tem este nome tão esquecido, de Tavernas 3 Fs, ah, sabe a vossa senhora que é por causa do nosso prato mais famoso? Ah, sim, qual é? É, fanecas, frescas, fritas. Ah, assim dizer, então vem a dar um desse prato, juntamente com o café. Não se esquece de que ele tinha ainda crescido no Brasil, não é? Portanto, pelo menos é o que ele ainda diz, e que ele gobeu café lá com o prato das Fs. Chega ao fim, lá se levanta um papacari, não tinha dinheiro, e, portanto, dirige-se-a logo cá, até para o rapaz e diz, ah, no final isto é a taberna dos 4 Fs. Então, porquê? Então, fanecas, frescas, fritas, fiadas. Ah, rapaz, esquece um bocadinho, não é? Mas, portanto, aquele general, aquele nome natural, não diz nada. O rei sai, o rapaz acaba de arrumar tudo, está já a fechar a loja quando lhe aparece outra vez o rei. Ah, pronto, lá vem outro fiado, não é? Mas, pronto, mas não tem coragem de dizer nada, e diz assim de cá um bocado. Ah, diz lá, rapaz, tu és o dono disto? Não, não sou, mas espero vir a ser. É, é porque lá, às escondidas, namoro com a filha do proprietário, só porque isto mesmo parece conseguir juntar algum dinheiro para comprar um anel, pedir a mão em um casamento. E o rei está, a mão e diz, tá, pá, tenho aqui uma coisa que deve servir para chegar a pagar as fanecas, e provavelmente para comprares um tal anel para pagar a tua noiva. E quando o rapaz abre a mão, tinha quatro grandes moedas de ouro. No dia seguinte, 9 de Julho, quando Dom Pedro e os seus mais próximos montam a cavalo e se dirigem para o Carvalhido, e para isto tem que atravessar aqui em cima da hora. E aí é que o rapaz, de pé das rubas, se apercebe, perante todo o cuidado que as pessoas tinham para com a criança, em geral, aí é que ele se apercebe que afinal é o rei Dom Pedro que lhe tinha estado dentro. E era esta história que ele contava muitos anos depois, quando lhe perguntava quem é que é esta imagem. Também a chamava também dos 4 anos. A imagem do José também existe uma versão mais recente, que diz que é a taberna dos 5 Fs, tendo em conta a explanação dos jovens quando o rapaz diz que o rapaz... O que é que o ser que o corpo tem a ver com a senhora da hora para lá se ter cruzado aqui o rei depois de ter estado na taberna dos 3 Fs. A senhora da hora está numa zona, numa terra de ninguém, direto dentro do parque do centro. Ou seja, as tropas de Dom Pedro, que estão 7.500 bravos, com o apoio da cidade, estão dentro da cidade. As tropas absolutistas de Dom Miguel cedem na cidade, mas, por exemplo, aqui estão fundamentalmente em Matozinhos, em Lece, em Santa Maria de Festa, Leça do Balio, imensos decretos reais passados nos passos de Leça do Balio. Aqui a senhora ficava sob o domínio do Dom Miguel, mas era já ali uma terra de ninguém. Dom Miguel utilizava muito, aqui muito próximo de nós, o Monte de Sanjéns. O Monte de Sanjéns é um dos locais mais altos aqui da região do Rio Grande do Porto. Na Idade Média, tivemos uma pequena fortaleza, e hoje perguntar-me a Matozinhos como é que estava no Monte de Sanjéns? Eu costumo dizer da brincadeira, basta irmos à praia de Matozinhos ou para a igreja, olharmos para os molhos do Porto de Leixões, e está lá um Monte de Sanjéns todo em bloquinhos. O Monte de Sanjéns foi construído um grandito, belíssimo, e foi profundamente explorado por Pereira, nos finais do século XIX e XX. Aqueles módulos do Porto de Leixões são do Monte de Sanjéns. Ou então, se forem à Avenida dos Aliados, e olharem para o edifício da quebra principal do Porto, tem ali mais um bocado do Monte de Sanjéns. E portanto, de um dos locais mais altos do Porto, transformou-se, e o que estou a me dizer da brincadeira, num dos locais mais profundos, que é aquele enorme buraco, que se calhar não se apercebe, mas que fica já aqui à frente. Aqui já no cruzamento, tem aqui os semáforos, na estrada que segue mais bom aqui para Costeiros, ali logo vai entrar do lado direito, ali nos terrenos até assim à PDL, a Porto de Leixões. Aí, hoje é um buraco, sempre aí lá dentro é um buraco. Aquilo é o início do Monte de Sanjéns. Mas é nesta terra de ninguém, eu tenho que cuidar com o ancológico, porque eu começo a falar de ancológico, e vou-me calar daqui a dez minutos. É neste território que se vão dar muitos dos principais confrontos do Cerco do Porto. E, particularmente, no dia 18 de Agosto de 1833. Nos inícios de Agosto de 1833, os liberais tinham conseguido abrir uma segunda frente. Outros liberais tinham vindo da Inglaterra e tinham desembarcado no Algarve, e estão a avançar rapidamente para Lisboa. Aqui, o D. Miguel percebe que ou toma definitivamente o Porto, e apresiona, mate, enfim, consegue capturar o seu irmão, ou então, se eles, entretanto, chegam a Lisboa, as coisas ficam mal para o lado. E, por isso, o D. Miguel, aqui, a partir do alto do Monte de Sanjéns, vai comandar uma enorme ofensiva de se esperar para definitivamente conquistar a cidade. As coisas vão correr exatamente ao contrário. Vão-lhe correr muito mal, e são os liberais que acabam o Porto conseguir romper o centro do Porto. E alguns dos principais confrontos que se dão nesse dia 18 de Agosto de 1833 foram exatamente aqui, em terrenos, aqui nestes... de Ramal e Senhora da Hora. Portanto, há aqui um papel importante de Senhora da Hora nisto. Mas não é esta a principal intervenção da Senhora da Hora no centro do Porto. Sobre isso, aqui mais um bocadinho.